Pra você que já me segue aqui no canal, pra você que está chegando agora, eu tenho um convite a fazer. Eu vou fazer uma live no dia 13, próximo sábado, às 10 horas da manhã, pra responder dúvidas sobre a Arqueologia do Saber de Michel Foucault. Nós estamos fazendo um curso, então se você ainda não acompanha, te convido a acompanhar o curso da Arqueologia do Saber. E finalizamos a segunda parte, as regularidades discursivas. Então eu vou estar ao vivo aqui pelo canal mesmo, pra poder fazer, responder às dúvidas, interagir, tomar um café aí de manhã, num sábado, sobre a Arqueologia do Saber, a primeira parte. Nós iremos falar, a live se intitulará Introdução ao Pensamento de Michel Foucault e a Arqueologia do Saber. Te espero lá, se você está acessando pelas redes sociais, o canal é Intertexto, Discurso e Linguagem. Eu sou o professor Danilo Visibé.